O Defante, porque o Defante chegou e falou, pô, segue no Orochi e é nóis, não sei se... O cara é muito gênio de jogar pro adversário dele pra gente achar que ele é inocente, mas ó, o Mukalon não falou nada até agora. Eu tava junto, eu acho que tava andando junto com ele, mano, acho que não é ele. Não, mentira, você tava andando junto com o Orochi e eu acho que é os dois. Orochi, que tava andando sozinho? Tá, deixa eu falar, deixa eu falar, eu acho que é eu, mano. Bota nele, meu, eu tenho certeza que ele, meu. Tá todo mundo me botando... Tá todo mundo me botando... Tá todo mundo me botendo... Tá todo mundo me botando... E aí... ... E aí E pronto Porra E aí 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 Meus fãs, meus fãs, meus fãs. Não sei o que aconteceu aqui agora, que eu liguei a live e meu FPS tá cravado no 30. Se fosse pra dar queda, estaria oscilando. O que é isso, pivete, jogar com 30 de rps, caralho. Não, não dá. Se eu jogar com 30 de rps, eu paro de jogar na hora. Não, eu vou... Para aí, eu vou relogar no jogo. Tem alguma coisa errada. Não, eu vou... Não, eu vou... Para aí, eu vou... Vamos ver aqui. Tchau.